Salve meu amigo, tudo bem? Samuel aqui. Cara, hoje a gente vai em uma das unidades da Marquinhos Barbershop, acompanhar o trabalho do Ornelas fazendo o corte e a manutenção de uma barba lenhador. Aliás, essa foi uma dica de alguns barbudos aqui do canal e também no Instagram da Sobrebarba. Valeu mesmo pela dica, galera. Olha lá como ficou. A barba lenhador, muita gente está sempre ligada ao tamanho da barba. A barba do Vitor está bem grande, bem desarrumada e a gente vai dar um formato mais arredondado, um lenhador mais clássico, deixar um bigode acertado aqui no lábio, mas nas laterais maior, para ele poder utilizar o mostache, ele poder encaixar aqui com a barba e a gente vai dar um formato para ela mais natural. Deixar ela o mais solta, o mais natural possível, para que a gente tenha o real, a noção do quanto a gente vai reduzir, do quanto a gente vai mexer nessa barba. Isso a gente pode fazer de duas formas, ou com a máquina ou com a tesoura. Como ele tem um fio bem longo, a gente vai seguindo o fio e só aqueles fios que estão para fora é que vão sendo pegos pela máquina. A gente faz o mesmo trabalho, só que utilizando a tesoura. Dois recursos diferentes, mas para o mesmo resultado. A lenhador, geralmente, ela segue essa curvinha aqui para dar o tom arredondado de toda a barba. Quando a gente trabalha com uma barba desse tamanho, e principalmente uma barba escura, a gente perde um pouco da referência quando a gente trabalha com o fundo preto. Ou seja, quando a capa é escura, quando a capa é cinza, preta, a gente perde a referência ao olhar de cima, a barba para a capa. Então um macetezinho bem legal é a gente utilizar uma toalha branca fazendo fundo. O ideal é a gente, nesse caso, arredondar de diversas formas. Toda a parte do queixo, a gente manter aqui a costeleta mais arredondada para encaixar e dar esse ângulo arredondado e também arredondar as pontas. Isso vai dar um efeito mais natural. O efeito muito reto, ele traz o efeito daquela barba feita, daquela barba que ela está estilizada. Os ângulos muito retos também. Já a barba alinhador, ela quer a gente que é o tom mais natural possível. Então a gente está trazendo ângulos arredondados, principalmente nas pontas. No bigode, a gente vai colocar ele na altura do lábio aqui, mas nas laterais, ao contrário de outras barbas que a gente fez, a gente vai manter esse pelo maior encaixando com o restante da barba. Isso vai dar um ar mais rústico, apesar do bigode estar feito e estar limpo. Mas ele vai manter uma pegada mais rústica, encaixando com a barba o fio longo. Então a gente vai trabalhar alguns cantinhos, sempre com aquele macetinho da gente botar a lâmina um pouco embasada. Isso vai dar uma aparência de machado para ela. A lâmina um pouco mais para fora. Essa parte aqui mais para fora, a gente consegue trabalhar os cantos. Por exemplo, aqui, aqui, fazer o ângulo mais redondo de forma mais fácil. Agora a gente vai fazer a esfoliação. O gel da sobrebarba, ele tem sementes naturais. E essas sementes, elas se desgastam durante a esfoliação. Então você vai fazendo a esfoliação e à medida que você vai sentindo que a sensação de areia vai ficando cada vez menor, já é o suficiente para você parar, você aplicar o gel de barbear e já você pode já passar para a próxima fase, que é a parte de lâmina. A gente consta a toalha quente devagarinho, tá? A gente tem um ângulo arredondado acompanhando o efeito do bigode dele com a linha do rosto e também a barba mais arredondada. Como a gente trouxe um ângulo totalmente arredondado para a barba do Victor, a gente trouxe aqui para a área do rosto também um ângulo mais arredondado. Então a gente segue aqui a naturalidade do fio mais longo do bigode e já naturalmente faz a mostache. A gente vem em ângulos arredondados. Se a gente desse um ângulo mais reto aqui, ele ia ficar totalmente não natural em relação a toda a barba que a gente está procurando um efeito mais natural. Eu dou uma secada, eu estico os fios para poder dar um último ajuste. Ah, Gustavo, mas você não está deixando ela de uma forma que não seja natural e sendo uma barba mais crespa, depois quando ela voltar para o lugar, ela não vai ficar estranha? Não, isso não acontece. Porque aqui justamente a gente já trabalhou o comprimento e a gente só está agora tirando aqueles fios que naturalmente iam sair do formato mais cedo. Vou finalizar com o modelador. E o Balmer nas áreas de lâmina. O Balmer nessa hora ele não entra como cuidado para a barba, mas sim cuidado com a pele. Então hoje a gente trouxe a pedido de uma barba alinhador, uma barba com formato todo mais arredondado, mais natural, um bigode bem natural, só limpo na parte superior, mantendo o mostache e o fio longo para que ele encaixe com a barba. O ângulo dele também está mais arredondado para que ele fique mais natural. O ângulo aqui também da costeleta, mais natural, mais arredondado, vê se está aquele fio reto mais espartano. E a gente fez toda a limpeza e a gente tem uma barba comprida, limpa, mas mais próximo do natural. É o que a gente chama de alinhador. Ou seja, aquele cara que está na floresta lá cortando árvore não tem muito como cuidar da barba, mas é um cara estiloso. Então é essa que é a barba. E essa série na barbearia está só começando. A ideia é a gente acompanhar o trabalho de vários barbeiros em várias barbearias parceiras, mostrando as técnicas, dando dicas profissionais. Então se você quer ver alguma técnica específica, algum tipo de corte, cara, comenta aqui. E para não perder os próximos, se inscreve aqui no canal e ativa também o sininho para ser avisado assim que tiver vídeo novo. E eu te vejo no próximo. Até! E aí E aí Obrigado.